Te confesso Não é normal Tem alguma coisa muito especial Quero te abraçar Em qualquer lugar Não aguento mais guardar Esse segredo Já me decidi Que vou ser feliz Vou me declarar e enfrentar o medo Quero te abraçar Em qualquer lugar Não aguento mais guardar Esse segredo Já me decidi Que vou ser feliz Vou me declarar e enfrentar o medo Te quero pelo menos uma vez Te quero como nunca quis ter rei Te quero e não tem explicação Não dá pra dominar o coração Te quero pelo menos uma vez Te quero como nunca quis ter rei E não tem explicação Não dá pra dominar o coração E você também me quer? Abre o coração e canta com a gente Quem te confessa Eu já fiz tanta confusão Confundi a amizade com paixão Mas o tempo me ensinou a perceber Quando é ou quando não tem nada a ver Só depois de tudo isso aprendi Vendo o jeito das pessoas de agir O seu jeito de me olhar não é normal Tem alguma coisa muito especial Quero te abraçar Em qualquer lugar Não aguento mais guardar Esse segredo Já me decidi E vou ser feliz Vou me declarar e enfrentar o medo Quero te abraçar Em qualquer lugar Não aguento mais guardar Esse segredo Já me decidi E vou ser feliz Vou me declarar e enfrentar o medo Te quero Te quero Pelo menos uma vez Te quero Como nunca quis ninguém Te quero E não tem explicação Não dá pra dominar o coração Te quero Pelo menos uma vez Te quero Como nunca quis ninguém Te quero E não tem explicação Não dá pra dominar o coração Te quero Pelo menos uma vez Te quero Como nunca quis ninguém Te quero E não tem explicação Não dá Não dá pra dominar o coração Te quero Pelo menos uma vez Te quero Como nunca quis ninguém Te quero E não tem explicação Não dá pra dominar o coração Pegando a par Agradece o carinho de vocês Ped naarle Tchau Tchau E aí E aí